Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu comentando que quando nós lemos passagens como a da sobrenatural experiência de Elias em 1ª Reis 17, de 1 a 6, nos vem o desejo irreprimível de saber por que no nosso século não temos mais dessas experiências fantásticas de intimidade com Deus por parte dos que teoricamente mantêm proximidade com Ele. Temos plena consciência, você continua escrevendo, né? Temos plena consciência de que Deus é o mesmíssimo Deus de Abraão, Isaac e Jacó e que Ele é soberano, transcende o tempo e as leis naturais. Mas e os crentes que se apresentam como versões atuais dos profetas e discípulos de Jesus, onde estão? Essa é a sua questão. Bem, eu posso ser sincero com você? Eu não trocaria o que hoje eu tenho com aquilo que Elias e outros grandes profetas e Deus tinham na sua época. Pois eles ainda não eram privilegiados como nós, cristãos, somos hoje. Eles viveram numa época quando não tinham a completa revelação de Deus, a obra consumada de Cristo, a posição que temos de sermos igreja, corpo de Cristo, noiva do Filho de Deus. E não tinham a expectativa de estarmos a qualquer momento na presença daquele que nos ama e deu a sua vida por nós. Eles não tinham nada disso. Eles estavam aquém da posição que o crente hoje ocupa, a qual é em Cristo e co-herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Eram pessoas que tinham apenas uma expectativa de vida perene na terra. Veja o que o Espírito Santo revela sobre os santos, mártires e profetas do passado. Ele diz assim, E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, de 39 a 40. Frank B. Ford Hall escreveu um texto comentando estes dois versículos da seguinte maneira. Estes versículos de Hebreus 11, de 39 a 40. Ele escreve, Eles obtiveram um bom testemunho quando o seu tempo de serviço terminou. Eles aparecem como o artigo acabado da escola de Deus. Um convite para a recompensa que o espera no grande dia da entrega de prêmios é fornecido pela declaração de que, embora eles sofressem nas mãos do mundo, o mundo não era digno deles. Eles eram infinitamente superiores ao mundo. E, no entanto, eles, coletiva e individualmente, não receberam as coisas prometidas. No devido tempo, de acordo com o sábio plano de Deus, outra companhia de pessoas deveria ser reunida e constituída, mencionada como nós, no último versículo do nosso capítulo. Observe o contraste entre os eles e os nós, entre os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Os santos dos velhos tempos possuíam muito, mas alguma coisa melhor é fornecida aos cristãos e todos alcançaremos a perfeição final na glória juntos. O aperfeiçoamento na glória dos crentes do Antigo Testamento aguarda a conclusão da igreja, aguarda a vinda do Senhor. E esse versículo deixa bem claro que o povo de Deus é encontrado em mais famílias do que apenas uma. Os santos dos tempos do Antigo Testamento formam uma família. Cristãos formam outra família. Os santos da Era Vindoura, quando a igreja tiver sido removida, formarão uma terceira família. Nós encontramos diferentes companhias de pessoas distinguidas em diferentes passagens, como Apocalipse 4, 4, Apocalipse 7, de 3 a 17, 14, de 1 a 5, 19, 7 a 9. E muito depende da revelação de Deus à luz daquilo que vivemos e do propósito de Deus a nosso respeito, o qual é segundo o chamado com o que somos chamados. Aqui, porém, o contraste está entre o que Deus propôs para os santos que viveram antes de Cristo e o que propôs para aqueles cujo grande privilégio é viverem depois. No cristianismo, a coisa melhor veio à luz. De fato, a palavra melhor é característica desta epístola de Hebreus, pois, como vimos, o grande ponto dela é mostrar que o verdadeiro cristianismo transcende totalmente o judaísmo. Nesta epístola aos hebreus já tivemos diante de nós um melhor apóstolo, um melhor sacerdote, uma melhor esperança, um melhor pacto, melhores promessas, sacrifícios, possessão, pátria, ressurreição. Experimente percorrer os capítulos da carta aos hebreus e você observará, você mesmo, essas coisas melhores. Então, até aí o que escreveu Frank B. Ford Hall. Portanto, não existe qualquer razão para invejarmos os profetas do passado, achando que tenham sido mais privilegiados ou que estivessem melhor equipados do que o mais débil cristão de hoje, que possui a habitação permanente do Espírito Santo, algo que eles não tinham. Nem sequer deveríamos invejar os discípulos de Jesus nos dias em que andaram com o Senhor na terra, porque eles sequer eram ainda habitados pelo Espírito Santo e nem desfrutavam do entendimento das coisas que viam e ouviam. Talvez você se espante de eu dizer que eu não invejo aqueles que naquele tempo podiam ver Jesus face a face, tocá-lo, se reclinar sobre o seu peito, como costumava fazer o apóstolo João. Não! Ora, pense no fato de que por mais bendito que fosse ver aquele homem perfeito caminhando aqui, nós hoje o vemos glorificado nos céus, não mais como um humilde servo que podia ser amarrado, chicoteado, pregado numa cruz. Veja o que Paulo escreve, Ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Vemos, porém, coroado de honra e de glória aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. 2 Coríntios 5,16 e Hebreus 2,9 Nesta era, após a obra consumada de Cristo, nós temos algo que nem os discípulos de Jesus tinham antes da tecida do Espírito Santo. E também nem os santos do Antigo Testamento podiam ter, que é a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10,19 a 20 Veja o caso de João Batista, o último e maior profeta da antiga dispensação. Ele deixou muito claro que, vindo Cristo, tudo agora estaria concentrado nele e que profetas como ele só podiam diminuir diante da sublimidade de Cristo e daqueles que hoje conhecem a salvação de Jesus. O próprio João Batista testemunhou o seguinte, Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e que o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. E aí, amigo do esposo, ele estava se referindo a ele próprio. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. João 3,29 a 31 O próprio Senhor Jesus disse a respeito de João Batista, Em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11, de 11 a 13 É melhor julgar esse seu desejo de ver grandes coisas, grandes poderes e tudo mais. Julgue, para ver se isso aí não é algo que você aprendeu do neopentecostalismo. Nessa ânsia que têm essas pessoas por poder, milagres, maravilhas. Já reparou que hoje, muito do que se prega nessas igrejas é fundamentado no Antigo Testamento e nas bênçãos terrenas prometidas a Israel? Percebeu? Será que você percebe o quanto de orgulho carnal é incitado nos louvores gospel modernos que mais parecem palavras de ordem e motivação? Todo esse desejo de poder dos cristãos modernos vai na contramão da palavra de Deus que mostra estarmos vivendo o auge do orgulho religioso da época de Laodiceia, quando o testemunho de Deus na Terra está em completa decadência ao mesmo tempo em que se acha a grande coisa. Laodiceia diz Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. A essa prepotência, o Senhor responde Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, Se, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 17 e 19 É assim que o Senhor enxerga aqueles que professam ser cristãos, porém se acham grande coisa neste mundo. Aqueles que arrogantemente buscam o poder que Deus deu a Elias e as outras profetas de fazer grandes coisas, como o mar se abrir, muralhas desmoronarem e até fogo descer do céu. Mas não se esqueça de que nós vivemos numa outra época e com um diferente relacionamento com Deus agora revelado como Pai. Se hoje existia alguma semelhança nossa com os santos do Antigo Testamento, esta é que o mundo, que não era digno deles, pois é dito, dos quais o mundo não era digno, em Hebreus 11, 38, também não é digno de nós, os que são chamados a sair, a ele, a Cristo, fora do arraial, levando o seu vitupério, que é o seu próprio, a sua humilhação, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, Hebreus 13, de 13 a 14. Vivemos nos últimos dias da Igreja na Terra, em tempos trabalhosos, nesse testemunho corrompido que a cristandade, repleto, como revela a segunda carta a Timóteo, de homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências que aprendem sempre e nunca podem enxergar o conhecimento da verdade. E como Jandes e Jambres, os magos de Faraó, resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, e réprobos quanto à fé, segundo Timóteo 3, 1 a 8. Poucos entendem que esta passagem toda foi dita de cristãos, cristãos nominais, cristãos professos, dos últimos dias, estes dias que nós vivemos. quem não entender isso, será como os que ficarem na terra após o arrebatamento da igreja e a permanência aqui da casca oca de uma cristandade, professa porém sem Cristo, presas fáceis do anticristo, porque ele, a semelhança de Elias, fará grandes sinais, de maneira que até fogo fará descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebê-la a ferida da espada e vivia. Apocalipse 13, de 13 a 14. Portanto, pare de buscar por sinais, por poder, por maravilhas, porque é isso que o anticristo vai fornecer para aqueles que ficarem aqui na terra depois que a igreja, os verdadeiros salvos, for arrebatada e ficarem aqui apenas os cristãos professos. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.